Essa aqui é a imagem que deixou muita gente feliz do Pelé e o Mbappé sendo homenageados no Catar. E a gente tem aqui a homenagem que foi feita, a matéria que fala sobre essa homenagem ao querido Pelé e também ao Mbappé no Catar e as notícias sobre o estado de saúde do rei. As torres gêmeas Al-Jaber em Doha, capital do Catar, homenagearam nesta terça-feira duas lendas do futebol mundial. Kylian Mbappé, atacante francês atual campeão do mundo e eleito o melhor jovem jogador do mundial de 2018, estava ao lado do melhor jogador da história, o brasileiro Pelé, tricampeão do torneio. Internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein em São Paulo, o maior camisa 10 da seleção brasileira tem uma melhora progressiva em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória. A informação consta em um boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital, que acrescenta que o craque permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências. O rei do futebol foi internado para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon identificado no ano passado. Poucos dias depois, o hospital informou que ele também recebia tratamento para uma infecção pulmonar. A preocupação com a saúde do ídolo nacional aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia cuidados paliativos. Mas duas filhas de Pelé negaram a informação, garantindo que a saúde do pai não corria risco e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando o quadro respiratório melhorasse. É, melhoras ao rei Pelé, o que todos nós desejamos, homenagem aí do Catar em Doha para Mbappé e também para o grande rei Pelé.